Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vá Se as tristezas dessa vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhe para trás Segura na mão de Deus e vá Se a jornada é pesada E te cansas da caminhada Segura na mão de Deus e vá Orando, jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhe para trás Segura na mão de Deus e vá O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Prometeu Prometeu que jamais te deixará Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhe para trás Segura na mão de Deus Deus e vá Talvez hoje você esteja Pensando assim Eu não consigo Eu não vou conseguir É você quem pode mudar Essa situação Tenha fé, tenha coragem O Senhor está contigo A nossa proteção está no Senhor Nós precisamos acreditar e confiar E ter fé É continuar acreditando e confiando Mesmo quando tudo parece estar ao contrário E turbulento Lembre-se, meu irmão Desistir jamais Desistir nunca Desistir é a saída dos fracos E persistir é a saída dos fortes Não se preocupe com as vezes em que você caiu Ou por quantas vezes você caiu O cair, a queda Ela é humana Mas o levantar é divino Levante-se São para as pessoas mais fortes que Deus concede mais desafios Confia ao Senhor Todas as suas preocupações Eu tenho certeza Que Ele cuidará de vós Na palavra de Deus Na Sagrada Escritura Lá no Novo Testamento Por 172 vezes está escrito a palavra alegria Então, meu irmão Você tem que ser especialista em alegria Paulo escreve uma carta aos filipenses Dizendo assim Alegraivo sempre no Senhor Nós fomos criados para sermos felizes Tenha sempre Deus presente em sua vida Com Deus, tudo posso naquele que me fortalece Então, neste momento Padre quer abençoar a todos os que estão sofrendo em casa Ou em um leito de hospital Aonde quer que você esteja agora Você que está enfermo Enfermo do corpo Enfermo da alma Deixa eu rezar por você Senhor Jesus Cristo Filho do Deus vivo Tu que passastes pelo mundo fazendo todo o bem Que estão curando todos os doentes Todos os enfermos Nós te pedimos agora, Senhor Dignai-vos a abençoar este teu filho E esta tua filha Que sofre com os males do corpo e da alma Particularmente o mal da depressão Que atinge a tantas e tantas pessoas hoje, Senhor Sim, Senhor Jesus Nós te pedimos Cura-nos, liberta-nos Livra-nos de todos os perigos De toda a maldade De todas as enfermidades De todas as doenças do corpo e da alma Vai, Senhor Aonde nós não conseguimos ir E cura Cura o nosso corpo Cura a nossa alma A nossa vida E que neste momento, Senhor A tua bênção e a tua graça Recaiam na vida de cada um destes teus filhos, Senhor Tudo isto eu te peço em nome de Jesus Cristo Que vive e reina Na unidade do Espírito Santo E te rogamos, Senhor A bênção de Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Filho e Espírito Santo